Gui, quando a gente fala até sobre, porque aqui a gente tá falando sobre, vai, algumas camadas de proteção legais que as pessoas têm que ter, né? Na tua visão, velho, existe um... Como que eu vou te colocar isso? Existe um certo nível ou de renda ou de desenvolvimento, sei lá o que for, que o homem ou a mulher tem que ter, tem que atingir um certo degrau pra começar a pensar nessa proteção patrimonial ou não? Então, por exemplo, vai, vamos dar um exemplo aqui, um cara que perde 50% de um patrimônio de um milhão é igual um cara que perde 50% de um patrimônio de 10 mil? Existem camadas, cara, quando você chega nesse nível, a gente tem que se preocupar com isso, quando a gente chega nesse nível, tem que se preocupar com esse outro, ou é o mesmo nível de proteção pra todo mundo? A sua pergunta, ela tá atrelada a valores, né? E eu acho que é valores financeiros, tá? Perfeito. A resposta que eu tenho pra te dar não seria no caminho de valores, mas seria no que você faz com dinheiro. Eu vou dar um exemplo, se você fala assim, Guilherme, eu quero abrir uma empresa, aí eu acho que você tem que pensar em proteção patrimonial, pra proteger, inclusive, a sua futura esposa, ou proteger a situação como um todo. Tá. Porque você fala assim, Guilherme, o camarada, ele tem um milhão na conta bancária dele, e ele vai entrar em um relacionamento. Até aí você fala, bom, tranquilo, ele casa com separação de bens, com parcial de bens, não precisa nem ser com separação, ela não vai ter direito a esse dinheiro, porque esse dinheiro tá lá. Só que na hora que ele usar esse dinheiro pra poder abrir uma empresa, ela vai acabar tendo direito à empresa. Aí você fala, e qual que é o reflexo da mulher ou do homem, do cônjuge, ter o direito a uma empresa? Bom, isso é muito complicado, porque quando você abre uma sociedade hoje, dependendo do sócio que for, que você for abrir sozinho ou com sociedade, num eventual divórcio, vai exigir uma coisa chamada prestação de contas, né? Uma coisa que o nosso Brasil tem, e eu falo porque eu sou advogado de direito empresarial há tempo suficiente pra poder afirmar isso, cada um quer fazer do seu jeito. Hum, tá. Ah, eu quero abrir uma empresa e quero tocar do meu jeito. Só que quando você se divorcia e o seu ex-cônjuge tem direito à prestação de contas pra saber se tá sendo feito certo, porque ele tem o direito dele de receber aquela divisão de lucros ou a metade das cotas sociais da empresa, ele vai querer saber qual o jeito que você tá fazendo. E aí que tá o problema. Puta, pode crer. Aí você fala assim, nossa, eu quero que a minha empresa não pague impostos, por exemplo, que infelizmente é uma realidade muito forte aqui, principalmente em São Paulo. A gente tem uma filial do nosso escritório em Juazeiro, do Norte, em Ceará, e lá é incrível como é que todo mundo declara tudo, né? Incrível, todo empresário lá declara 100% do que ganha. Aqui em São Paulo é todo o debate, o Lopan, né? Aqui em São Paulo existe a busca. E eu, bom, enfim, nosso escritório especialista na área tributária, a gente acaba buscando maneiras do cliente se prejudicar menos possível com isso, fazendo um planejamento pra ele declarar e não pagar tanto imposto. Mas o ponto é, se você faz do seu jeito, então você tem que pensar muito antes de iniciar um relacionamento, ciente de uma empresa que você vai abrir durante esse período. Ah, vou abrir uma empresa com ela. Aí é diferente. Ah, eu vou abrir uma empresa e eu não quero que ela ponha a mão nessa empresa em hipótese alguma, então é importante você fazer um contrato e estipular algumas coisas aí pra proteção dessa empresa. Porque se você não faz um contrato pra proteger essa empresa, ela pode, no eventual divórcio, querer pôr a mão na contabilidade, na forma como a empresa tá sendo administrada e fazer isso mesmo se ela não tiver no contrato social. Mesmo se ela não tiver, porque você fez o divórcio e ela tem direito a metade das cotas da empresa, né? E aí quando você tem um sócio, é interessante essa história de sócio, né? Eu abro uma empresa com você hoje. Aí eu falo assim, em virtude do meu sócio, eu falo pra minha esposa, por exemplo, da minha futura esposa, em virtude do meu sócio nós temos que casar com separação de bens, por exemplo. Porque eu preciso proteger o meu sócio, eu preciso proteger você, eu preciso proteger você inclusive, porque se eu faço com separação de bens, ela não perde o patrimônio dela no eventual processo trabalhista, por exemplo, no eventual execução fiscal por dívidas da empresa. Aí você fala, Guilherme, se ela for casada com um cunhão de bens comigo, ela tem como perder o patrimônio dela mesmo, ela nunca ter notuado na empresa? Tem. E é triste eu falar isso, porque isso acontece o tempo inteiro. A esposa tá lá de boa. Ela não tá nem sabendo de nada, veio um BO no sócio. É, foi bloqueada a conta dela, foi bloqueado o carro dela, foi bloqueado o cartão de crédito dela, ela chega e fala, e aí, o que que aconteceu? Meu marido tem uma empresa e agora eu quero saber por que minha conta é bloqueada. Porque você é casada com um cunhão de bens, não precisa nem ser a total, pode ser a parcial, tá? Você é casada com um cunhão de bens ou parcial. Então, descobriram isso no processo, te incluíram no processo como esposa e aí mandaram bloquear os seus bens por arresto aí, que é uma modalidade de bloqueio primeiro pra depois você ser citado, né? Ele se bloqueia seus bens e depois te cita. Bloqueia primeiro e depois te cita. Tá, pode crer. Mas enfim, existe, então você tem que se cuidar, né? Então é uma maneira de você proteger a sua família, inclusive. Você é empresário, tá se pensando em se casar e tem uma empresa, é importante você casar com separação de bens pra proteger a sua família disso. Porque a empresa, todo empresário sofre risco, todo empresário. Seja na parte fiscal, seja na parte trabalhista, seja na parte civil, não importa. Você está sempre sofrendo risco. E você colocar a sua família em risco, eu acho besteira. É uma coisa, cara, isso é muito, foi muito bom isso aí, né? Consciência que o Gui falou aqui, velho. Porque assim, Gui, bom, a gente já se conhece há algum tempo, né? E eu estou sempre alertando os homens, obviamente que algumas mulheres também acabam se beneficiando do conteúdo como um todo, né? Mas sempre alertando os homens, cara, de riscos, potenciais riscos, né? Então assim, pra que você vai tacar a mão na boca de um cachorro que já tem histórico de ser um cachorro que morde todo mundo, entendeu? E eu falo isso, cara, eu achei muito foda você trazer essa visão. Então, pro cara evitar esse tipo de contratempo, porque é o seguinte, velho, eu estou imaginando aqui, não sei se você viu, enquanto você está falando, eu estou imaginando, né? Exemplo aqui, situação hipotética. Tá. Alguém não foi com a cara do Tiago. Isso. Não foi com a cara do Tiago, lá na internet, eu nem conheço o Zé. Isso. Foi lá, abre um processo, porque não, o Tiago me caluniou. Nem sei quem que é o cara, né? Até essa parada desenrolar e o... Meu, enfim, o negócio desenrolar, a pessoa que está comigo está sujeita a tomar as penalidades, se de repente for necessário, bloqueia a conta do Tiago, bloqueia a conta dele. Pô, não tem nada na conta do Tiago, vai pra conta da esposa. É isso que você está falando, literalmente, né? E por que que bloqueia a conta da esposa? Existe até uma explicação pra isso. Ela tem direito a metade do que você tem. Ela não é sua meira? Não, nos dias bons e ruins. Nos dias ruins também, com certeza. E aí, quando vem o bloqueio na sua conta e não acha nada, vai bloquear na conta da esposa. E o que que o camarada tem que fazer? Ele tem que imaginar que separação de bens é uma maneira de você blindar o seu patrimônio. E blindagem patrimonial, que é uma das coisas que a gente trabalha muito mesmo, que é uma das nossas maiores especialidades, é uma maneira de proteger o empresário de processos. Trabalhistas, fiscais, de empréstimos que ele não conseguiu pagar, enfim, não importa o tipo de processo que vem. Ele faz uma blindagem patrimonial, protege o seu patrimônio. E a separação de bens é um dos caminhos. Aí você fala, nossa Guilherme, então o cara é espertão. Todo o dinheiro que ele ganhou, comprou casas, iates, helicóptero, avião, colocou tudo no nome da esposa e já era. Não, também não é assim, porque é fraude, né? Isso inclusive chegou lá nos tribunais, em Brasília, numa discussão. Inclusive eu estava nesse julgamento, inclusive, onde os ministros falaram assim, calma aí, o camarada casou com separação de bens, legal, bacana, colocou todo o patrimônio lá e o dele deixou nada, o CPF dele limpinho e acha que a gente não vai bloquear o patrimônio, sendo que a esposa não tem nem como declarar de onde que vem esse dinheiro. Puta, perfeito. Então assim, claro, eu tô falando numa situação inversa, mas é importante saber fazer, né? Saiba fazer, saiba construir a sua blindagem patrimonial, construa o seu, de uma maneira legal, não de maneira fraudulenta, que você consegue fazer uma proteção bem bacana em cima, nesse sentido da separação de bens. Então a separação de bens não é só negativo, tem um lado positivo. É isso que eu ia te falar, cara, porque hoje tem um viés, pelo menos assim, pra algumas pessoas, e você me conhece, Gui, assim, ó, vamos dar bem a real, pra algumas pessoas acho que mal intencionadas, quem é mal intencionado vê a separação de bens como se fosse uma ameaça, como se fosse um inimigo. E quem é bem intencionado, os dois lados, o homem e a mulher, consegue entender que, cara, isso aqui é o melhor modelo pra nós dois. Então, a proteção pra todo mundo, né? Acaba sendo uma proteção realmente pra todo mundo, né? É, eu aconselho a separar... Por que você acha que tem tanto... Porque a gente fala assim, por que você acha que tem tanto preconceito, eu diria, com relação à separação de bens, nesse caso? Eu acho que existe um preconceito, e isso é uma... Isso é... É... Na tua visão, tá? É fácil de conseguir visualizar no dia a dia, né? A preocupação... Eu vou dar o exemplo padrão, tá? A mulher não trabalha. É o exemplo padrão. A mulher não trabalha, o camarada faz uma separação de bens. Aí a mulher fala, calma aí. Então, eu fiquei 20 anos em casa, cuidando da família, trabalhando pra caramba. E eu digo isso de forma muito forte, tá? Porque eu sou casado, a minha esposa trabalha muito com a minha filha, cuidando da casa, a minha esposa... Ela tá numa posição que eu acredito que ela trabalha até mais do que eu. E ela fala assim, caramba, calma aí. Então, chegou no final da vida, amanhã você me trocou pra uma menina novinha, um exemplo, né? E aí eu fiquei na pior? Me explica isso. Então, essa é a preocupação e é visto dessa forma. Mas não são todos que fazem isso. Só que... Lembra a história do mendigo no início da nossa conversa? Existe uma atitude de poucas, que infelizmente é maliciosa, é errada, e muitos acabam pagando o pato por isso. Então, tem empresário que quer fazer uma separação de bens por conta da empresa dele, por conta de uma relação com o sócio, por conta pra proteger a família, por vários motivos, por blindagem de bens. Aí vem esse dogma ruim, esse estigma em relação a essa frase, separação de bens, né? Esse instituto da separação de bens é visto pela sociedade de forma negativa nesse sentido. O cara tá trabalhando, conquistando tudo, eu tô apoiando aqui, tô sendo uma puta parceira do lado dele, e agora o camarada vai embora e vai me deixar com a mão na frente e o outro atrás. Aí eu visualizo isso já com má fé da parte do cara. Acho que se o cara é homem de verdade, eu vou até usar esse termo, tá? Boa, boa. Porque é um termo que eu acredito e vou usar. O cara, quando ele é homem de verdade, ele não vai deixar... Ele pode casar com separação de bens pra proteger as empresas dele e proteger ela das empresas e fazer uma manobra empresarial. Mas ele não vai deixar a mulher passando fora. Mas o camarada não vai deixar a mulher numa situação complicada. Então, pô, o cara tá construindo império, o cara coloca imóveis no nome da mulher também, ele coloca tudo, não é porque ele pensa em largar dela, mas é porque ele é homem o suficiente pra isso. Ele fala, calma aí, velho, calma aí, eu sou homem e eu tenho que cumprir a minha função aqui. Já que você não tá trabalhando, eu tenho que ser justo com você. Porque entra naquela história de ser injusto e você não conseguir nem dormir, né? Então a gente tem que ser justo, aplicar a justiça e ser... E ser muito bacana e reconhecer o que a mulher faz caso ela não trabalhe. Ah, mas a mulher trabalha, só que ela ganha infinitamente menos. Aí o camarada fala assim pra mulher, fala, você se vira, meu, tô conquistando tudo aqui, cada um se ocorre e tudo mais. Essa maneira individualista de agir é uma maneira de cada um, tá? Cada casal se aceita e se entende da forma como quiser. Mas isso é algo que pode impactar, com certeza, dentro desse preconceito em relação à separação de bens. Mas é um caso pra analisar cada casa. De forma jurídica, a separação de bens é um instituto muito positivo pra proteção de patrimonial. Só que, vamos pensar em proteção patrimonial, tá? Vamos supor que eu caso com separação de bens. E aí eu construo várias empresas e tô ganhando muito dinheiro. Só que eu percebo que tem risco de vir muitos processos pra cima de mim. Aí eu faço uma blindagem de bens, uma proteção patrimonial, constituo uma holding, faço o que tiver que fazer, e coloco no nome da minha esposa, dos meus filhos, por exemplo. Onde é que eu tô sendo o sacana nessa história? Sendo que se ela amanhã me largar, ela vai ficar com tudo. Se for ao contrário. Sendo que ela fala, não, eu vou arrumar um cara bacana aí e tal, meu personal trainer, vou embora com ele, e você fica, eu vou ficar com tudo, e você fica com nada. O cara fala, mas eu coloquei tudo, toda a blindagem patrimonial tá no seu nome. Eu que saí do prejuízo. Aí pode acontecer. Dentro desse panorama de blindagem patrimonial, isso pode acontecer. Já vi acontecer? Não vi. Mas pode acontecer. E se acontecer, o camarada vai ter que passar por uma situação de lamentação, né? Aí, por isso que eu falo, quando você for falar de relacionamento, pra tomar esse tipo de atitude, de mexer com bens, de colocar o nome de uma pessoa, aquilo que você lutou tanto pra conquistar, que seja uma pessoa onde você confie, e que seja uma pessoa com os mesmos objetivos que você. Aí você consegue construir uma coisa muito bacana. Puta, perfeito, velho. Matou a inconsciência. Melhor impossível, né?